Olá psicos, cá estou eu para deixar este jogo que é muito difícil e incrivelmente fácil. Dê uma olhada em nossa palha. Lakazan você já sabe que ele apela pra caramba. Pérsia foi o pokémon que peguei no episódio passado. Eu não sei se vocês querem ver como é que ele tá, é melhor mostrar na batalha pra depois mostrar exatamente e explicar o que cada coisinha faz. Lembra do novo, o Bichap ainda não chegou em sua última evolução, mas ele tá exatamente assim. O bicho abala então. Vamos lá, vamos começar a nossa batalha contra o Wally, que ele não é fácil, mas ainda assim. Vamos fazer com que ele se torne fácil, tá vendo? O cara já tá sendo rebocado, o Braviary tem prioridades. Pois é, o Braviary tem prioridades, por isso não é muito recomendável batalhar contra ele com o nosso Alakazan. Mas sim com outro pokémon que também tenha prioridade, ou que vá derrubá-lo com muita facilidade. Aqui ó, vamos manter, vamos amassar e amassar e beleza. Derrubar dá a sua batalha fácil, na moral, é. Batalha que deveria ser muito difícil tornou-se muito fácil. Quanto ao ginásio, é a mesma situação. Você vai passar daqui com muita facilidade. E eu deveria ter colocado um golpezinho pra ele, que eu acabei não colocando. Mas enfim, vocês vão ver ao vivo. Vocês vão ver ao vivo, eu colocando esse golpe e como que vai mudar a nossa gameplay. E Sharp, eu devo admitir que eu tô meio que... Bom, tô testando ele. Tô vendo se ele vai ser bom, tô vendo se ele vai ser ruim. De fato, eu ainda não sei como é que ele é. E você, pois é. Vamos tirar um golpe aqui aleatório, se assim eu posso dizer. Por hora, o move mais apelão do nosso Alakazam é nada mais, nada menos que o próprio Charge Beam. Eu sei, tem 50 de power, mas vai por mim. Esse golpe apela. E apela pra um caramba. Você vai ver. Você vai ver. Sério, você vai ver de verdade. Charge Beam, vamos botar aqui bem nesse local aqui. E aqui eu posso identificar com mais velocidade. E olha só, todo mundo vai cair a partir de então. Se eu conseguir ser mais rápido. Fora isso, vai dar Beyblade. E essa parte aqui, ela ajuda, mano. Ela ajuda demais. Olha só isso, é bem tranquilo, tá facilitando a nossa gameplay. Em algum momento, você vai ver o Charge Beam avacalhando, cara. Tu vai ver. E vai ser uma lindeza. E até então, todas as lutas estão sendo fáceis, tranquilo. Ó, aí. Agora aqui me lascou. Ou será que não? Ou será que não? É claro que não. Muito de boa. Agora eu quero ver o líder. Será que vamos passar pelo líder de prima? Será? Será? Eis a questão. É isso que eu quero ver. E eu espero muito que sim. E chegamos, mano. Chegamos aqui nele. Não sei se ele vai ser forte, não sei se ele vai ser fraco. O que importa é que preciso vencê-lo a todo custo. Pois é, cara. Já derrubamos dois. O que não é comum. Derrubamos três. Incomum. Continua sendo incomum. E quatro. Com apenas um único Pokémon. Quase que o quinto foi também. Mas aqui, Biduio é com você. E boa. Amassou. Amassou pra caramba. Agora a partir daqui que dá Beyblade, mano. O Magnezzan ele ataca quatro vezes. Isso é o problema. Isso é o maior dos problemas. É três ou é quatro? Acho que são três. Aí derrubado. De prima, tranquilamente. Com essa pare. Ou com uma pare semelhante a essa. Não precisa ser exatamente assim. Tu vai até o sétimo ginásio. Sério. Tu vai até o sétimo. Chegou no sétimo. Aí tu vai começar a morrer. Por quê? Porque essa pare aqui. Eu não sei se você percebeu. Mas é uma pare de prioridade. Pois é. É uma pare de prioridade. E no sétimo ginásio. É onde as coisas complicam. E aqui. Level 50. É onde nosso B-Sharp. Chega em sua evolução. E vira um King Amity Redux. É, moleque. E aprende um dos golpes que cara vai amassar. Que é o próprio Excalibur. Isso vai nos ajudar. Tenho certeza que vai. Agora só. Agora só falta um moviezinho. Para eu deixar ele do jeito que eu queria. Eu não sei se ele aprende. Mas vamos dar uma olhada. Olha. Ele tem novos movies agora. Ele não tinha esse aqui. E nem esse aqui. E nem esse aqui. Ó. Caraca. Brabo. Espada elemental. Lá ele. Aí. Night Slash. Exatamente. Era exatamente o que eu queria. Agora sim. Perfeito. Tá esquisito? Claro que tá. Óbvio. Mas tá do jeito que eu queria. Por incrível que pareça. E contesta o pessoal. Não se esqueça. Upa todo mundo. Até o level 50. Senão. Você vai tomar um piau. E perfeito. Agora a partir daqui. Teremos muitas batalhas. Mas muitas batalhas. Batalha em dupla. Batalha em triplo. Batalha em sei lá. Vai ter batalha pra caraca. Ah mano. Mas é muita batalha. Sério. Vai ter muita batalha. E aqui tá o pesadelo. Sim. Batalha em dupla. Eis aqui. Mas. Ó. Ó. Meu lacazão apanhando. A batalha nem começou. Meu lacazão tá quase morto. Essa aqui é a dificuldade do bagulho. Essa é a dificuldade. Mas enfim. A gente lida do nosso jeito. E o Excalibur. Pois é. A nossa Excalibur acabou de causar bleeding no Camerupti. Isso é esquisito? Claro que é. Super esquisito. Que status é esse tipo de Psycho? Bom. Eu não sei te explicar com palavras. Porque eu não entendi exatamente. Porque eu não peguei os detalhes exatos. De como essa técnica funciona. Por isso. Eu não vou explicar pra vocês. Mas. Quando eu entender exatamente como que ela funciona. Aí eu explico. Mas eu tenho certeza que alguém já manja demais. E caso manje muito. Deixa aí nos comentários. Que eu vou fixar seu comentário. Se estiver certo. E perfeito. Criquetune. Eu não sei porque ele ainda tá aqui. Mas enfim. E aqui. Essa partezinha. Essa parte importante. Por quê? Porque aqui. Na série passada. O Pokémon que essa moça me pediu. Foi o Pokémon que levou a Elite 4. Eu lembro até hoje o nome. O nome do Pokémon que eu tinha colocado era Abílio. Tô dizendo. Na época que eu ainda colocava nome em Pokémon. Mano. O bicho era muito brabo. Eu não estou de zoeira. Na moral. Deixa eu só esperar. Um desses caras aqui entra na frente. Aí. Um entra na frente. Que é pra evitar a batalha em dupla. Como vocês sabem. Eu sou o inimigo mortal das batalhas em duplas. Não quero. Não quero e não vou. E até então. Só daqui ali. Não sei quantas vitórias eu tive. Mas zero derrota. Pra mostrar pra vocês. Que a parê realmente é incrível. Sensacional. E outra parada que eu esqueci de mostrar pra vocês. Pois é mano. Sempre que a gente venceu no ginásio. É bem interessante entrar aqui. Eu sei que eu já disse isso antes. Mas. Liberaram novos Pokémon. Houndo. Slugman. Tem também o Growlite. Tem o Sablite. Que é feio pra caramba. Mawai. É o Dudo. Skarmor. Skarmor. Ele é bonito pra caramba. Tanyward liberou no ginásio anterior. Outro que eu quero bastante. Tem aquela gameplay delicinha. É o Machop. Mas por hora. Vou manter essa parê. E vou tentar. Treinar um pouco em off. Ver como é que esses Pokémon funcionam. Pegar o melhor build possível. O melhor moveset possível. Pra passar pra vocês. Tranquilo? Mas por hora. Vamos manter essa parêzinha. E até então. Eu devo dizer pra vocês. Que tem mais um Pokémon. Pra ele entrar na nossa parê. E se você colocar. Alguns movesinhos ali pra ele. Ele fica imortal. Esse é de fato imortal. Não morre. Não morre mesmo. A verdadeira definição de imortal. Ele consegue para si. Há pouquíssimos Pokémon. Muito pouco Pokémon que consegue vencê-lo. Muito pouco. Até na Elite 4. Ele chega a ser muito. Muito difícil vencer esse Pokémon. Que Pokémon é esse? Pois é. Pois é. Pois é. Pois é. Pois é. Vamos pegar ele futuramente. Talvez nesse episódio. Acho improvável. Mas ele vai brotar. E ele. Ah meu amigo. Esse eu quero. Esse eu faço questão de mostrar pra vocês. Ele é brabo. Aqui nessa parte. Tem um boss também. Esse boss. Ele consegue te ver de longe. Pra tu ver o nível do cara. Ele é forte. A batalha contra ele. Eu não sei se eu vou passar de prima. Talvez com essa par eu passe de prima. Talvez. Não sei. Mas o cara é boss mesmo. E a gente tá bem pertinho dele. Ele aqui. Tá vendo ele? É o cara de cabelo rosa? Não. Não é. Ele tá invisível. Na verdade você não vê ele. Mas ele te vê. Aí tá vendo? Sim. Esse cara é o boss. E ele é difícil. Ah. Mas ele é difícil. Então. Então vamos logo macetar. Desbagaçar. Morri. Olha isso. Olha isso. O bicho simplesmente é insano. Será que eu derrubo? Claro que derrubo. E aqui será? Será? Claro que sim. Agora a partir daqui eu já não boto mais tanta fé. Aí. Viu? De fato. Não boto tanta fé. King Amity. Você tem alguns golpes que pode ser que eu vença. Mas não rolou. Não rolou. Pois é. Tá vendo? É por isso que esse cara é um boss. O bicho de fato é apelão pra um caramba. É que morri. Tinha chance. Viu? Cabuloso. 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 Por isso que eu falo. Esse cara é um boss. Porque nele a batalha é difícil. A batalha é cabulosa. Mas vamos vencer. Esbagaçar. Eu só perdi o primeiro pokémon porque mano. Eu tomei um bleed velho. Aquilo ali é muito azar. Mas vamos voltar. Bom. Acabei conseguindo derrubá-lo. Como? Não faço a mesma ideia. O bicho simplesmente sucumbiu. Agora a partir daqui eu vou apanhar um pouquinho. Mas. Ainda há chance. Pouquíssima. Mas ainda há chance de vencer. E sim. De fato. Vencemos. Esse cara mesmo. Mano. O cara é o boss mano. Não tem condições. Não tem condições. Quando eu digo que aquele cara é boss. O cara é o boss. E ele conseguiu me levar com apenas um pokémon. E se o único pokémon dele for o suficiente mano. Para me fazer ter dor de cabeça com essa party. A party que é cabulosamente cabulosa. Que não perde para qualquer um. Então. Já sabe. Enir Leipo. É um pokémon muito. 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 Poderoso. Talvez você deva pensar em tê-lo na party. Se eu não me engano é no level 50 que ele evolui. É o level que nós estamos atualmente. E estamos quase chegando na cidade. Só que olha esse fuzuê. Olha esse bolo doido. Pois é. Ó. Tomei uma surra. Antes da batalha começar. Pois é mano. Que parada acontece né. De novo. Segunda vez. Mas de boa. Não são vocês que vão me parar. E alcançamos a cidade. Quanto a essa pokebola. Que era o ponte. Interessante. Chegando aqui. A me chega. Fala pra caramba com você. Não tem problema. E. Uma coisa que eu deveria ter mostrado pra vocês. Já deve ter um tempo. Que no caso. É isso aqui ó. Mystery Gift. Fica super atento. Que em algum momento. Você vai poder tê-lo. Eu acho. Que é depois da Flanway. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Não tenho certeza. Olha só. Encontramos ele. O Feraligator. Pois é. Eu não sei se você consegue ter a evolução dele. Pelo menos. Sem ser desse jeito aqui. Que é batalhando contra ele. Mas. Você vira um Godzilla brabo. Se você conseguir vencê-lo. A batalha contra ele. Vou logo avisando. Não é fácil. Não é uma batalha fácil. Pelo menos nas versões anteriores. Caso você consiga vencê-lo. Você terá uma evolução que. Hum. Cara. Que evolução bonita hein. Muita gente gostou. Pelo menos quando eu mostrei em live. A evolução estava sensacional. E agora é a batalha. Pois é. Batalha em dupla. Vamos ver se eu tô apto. A entrar em batalha em dupla mesmo. Se eu ganhar de prima. Mano. Isso quer dizer muito. Deino. Pois é. Deino você sabe que tem a versão dele. Deluxe. É apelona? Não sei te dizer. Não cheguei a jogar exatamente com ela. E agora sim. Alakazam. Com certeza você vai. Tessian. Provavelmente. E. Bidil. Bidil. Eu nem sei contra quem que eu vou batalhar. Tô até bugado aqui. Mas vamos dar uma olhada. Será que a gente consegue? Eita. Eita. Ninetales. Já começamos bem. Pois é. Muito bem. E. Caiu. Excelente. Dá pra gente vencer. Dependendo de como a gente vai atacar. E dependendo também da nossa dupla. Por hora. Nossa dupla tá ajudando. Eu poderia avacarar o jogo de Ludwig. Mas não vamos fazer isso. Vamos fazer do jeito certo. E olha só. Não caí ainda. E. De fato. Não caímo. Moleque. Isso aqui tá bala mano. Isso aqui tá bala. Tá dando pra gente lidar tranquilamente. E. Não sei qual o tamanho desse episódio. Mas normalmente. Quando eu me empolgo muito jogando o jogo. O episódio fica com 16 minutos. 17. Quase 20. E eu nem sei se vocês aguentariam assistir isso tudo. E é isso. Vou ficando por aqui. E é isso mulher corte. Se tu não aparecer aqui amanhã. Eu vou bater na porta da tua casa. Tamo junto.